Aqui no Brasil Deus está no controle Deus está no controle do Brasil, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está no controle da Venezuela também? Sim ou não? Se Deus está no controle da Venezuela, por que eles passam fome? Por que estão comendo comida do lixo, comendo rato? Comendo cachorro? Por que se Deus não perder o controle da Venezuela? Por que hoje você chega na Argentina e com um milhão de pesos Há dez anos atrás você comprava um apartamento E hoje, no atual governo, com um milhão de pesos Você coloca em cima do seu colo para abastecer o tanque do seu carro Essa Argentina que está comendo comida do lixo Será que Deus perdeu o controle da Argentina? Sim ou não? Mas se Deus não perde o controle, se Deus está no controle Por que eles estão padecendo? Por uma razão, sabe qual é? Deus não vai para a urna Deus não vota Vou falar uma coisa para você aqui, para mim entrar Eu vi um venezuelano dizendo assim Estou dois anos sem comer carne Sabe quantos anos ele tem? Sete Pergunta se ele votou Ele não votou Sabe quantos? Há dezoito anos atrás a Venezuela é um dos países mais ricos do mundo Demorou dez anos para ficar na miséria Olha para mim Foi aquela criança que foi votar ou foi seus pais? Aprenda o que você vai decidir hoje Seus filhos vão sofrer a consequência Você pode até morrer e eu morrer Mas a consequência fica Está todo mundo de olho no nosso país Está todo mundo de olho aqui no nosso país Eu fico desesperado, irmão Que o camarada está aí a três por quatro Dizendo que se voltar para o poder Vai regular as redes sociais Se entrar para o poder de novo Vai liberar o aborto aqui no Brasil Vai descriminalizar O outro lá do Rio de Janeiro O Freixo Quer colocar pequenas quantidades de droga Na mão de qualquer cidadão para usar São gente do inferno, irmão Gente que vem com o coração de satanás Me perdoa Olha, eu vou falar Vai ficar com o rabo de mim Mas fica Eu já estou aqui mesmo Você que se diz ser crente Apoie a gente que defende aborto Liberação das drogas Que defende a pedofilia Você não é crente, não Você é qualquer coisa Mas não é crente Porque crente coaduna com aquilo que a palavra diz Não é que nem é viajante Não é que nem nada Que prestá Eu teña Dias Dias Para que alegre